É evidente que nós hoje temos que cantar aquele canto que nós conhecemos. Eu espero que também use o coro nos debaixo da poliola. E porquê? Porque é assim, se vos perguntarem a nós quem é Deus, a gente vai dizendo, Deus é o nosso Pai, é alguém que gosta muito de nós. Mas se fizerem esta pergunta a um judeu, a resposta que eu vou dar é esta. Deus é isto, nós estamos no Egito e Ele por todos. E porque este Deus é um Deus que é único, que é o Senhor, não há outro, nós vamos cantar como os deus ainda hoje cantam em Hebreu. A gente vai, Deus é o nosso Pai, é o nosso Pai, é o nosso Pai, é o nosso Pai. Oh Deus, Tu queres nosso amigo, Tu queres nosso amigo como és amigo de Moisés. Ajuda-nos a tirar as sandálias, ajuda-nos a perceber aquilo que nós temos que mudar. Ajuda-nos a preparar a tua Páscoa. Ajuda-nos a preparar a tua Pai, é o nosso Pai, é o nosso Pai, é o nosso Pai. Ajuda-nos a preparar a tua Pai, é o nosso Pai, é o nosso Pai, é o nosso Pai.